Abertura Abertura hipoteca Res пам Errm ativos Atordintos El Inter Abertura Então se encosta, se encosta bem Então se encosta, como o corpo é assim Toda a gente gosta E bem, gostaria Ganhas de um rola E só um rio que é dançado Diz que as obras da parede Estão sempre para o seu mar E a minha boca se gana E a minha boca se gana Se deixa muito vir Começa logo, ganha Então se encosta, quem gosta bem Toda a gente gosta E a minha boca se encosta E a minha boca se encosta Como o corpo é assim Toda a gente gosta de ver E a minha vida E a minha boca se encosta Filho! Diz que eu vou Viva comigo Viva! Diz que eu vou O modo que eu venho Porque depois eu só vou ouvir Eu gosto de ser seguido Por dia eu vou ouvir O trabalho chega ao fim Continuo encostarinho Se deixa muito lindo É tudo que eu quero mais Encosta, encosta Ah, encosta bem Toda a gente gosta E eu gosto também A voz gosta Encosta, encosta Como o pão que eu ensino Toda a gente gosta De viver encostarinho Encosta, encosta Encosta bem Toda a gente gosta E eu gosto também E eu gosto também Fala a gente gosta Como o pão que eu ensino Fala a gente gosta de viver E eu... Avaio! Uma vez que eu vou ao bairro, se o meu filho quer dançar Diz que as outras champarias não sei o que vai se levar E eu vou-te chegar, a violínia quer ficar Se deixar de ter vida, começa a lutar E goste do que você, ah, e goste do que você Com mais de gosto, e eu gosto também E goste do que você, ah, e goste do que você, ah, e goste do que você E goste do que você, ah, e goste do que você, ah, e goste do que você E goste do que você, ah, e goste do que você, ah, e goste do que você E goste do que você, ah, 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 e goste do que você,